Oi queris, eu sei que eu demorei para postar esse vídeo, para fazer ele subir, mas eu falei tanto deste perfume do E-Rouge da Eudora no meu Instagram que eu achei até que eu já tinha postado o vídeo de tanto que eu gostei deste perfume. Este perfume é um chipre floral frutal. A empresa comunica como um chipre floral, mas ele é bem frutal. Então, se vocês gostam de chipres modernos com notas frutais, vocês vão encontrar aqui. O chipre E-Rouge, ele é diferente dos demais, mas ele tem essa característica de todos os E. São chipres e chipres bem modernos. Não pensem que vocês vão encontrar aqui um chipre ultra clássico, de flores muito, muito pesadas, porque o que aparece bastante aqui é essa conotação chipre. Então, a característica da família floral que abre com cítricos, tem flores pesadas ou não pesadas, frutas, neste caso também frutais. E depois, aquele fundo que faz a transição com cedro, patchouli, um pouco de vetiver. É belíssima, gente, belíssima. Um pouco doce? Sim, um pouco doce. Então, um pouco do motivo de eu não ter falado tanto dela, é que ela está um pouco doce para este verão. Mas, ao mesmo tempo, os chipres são frescos. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, ah, eu estou vendo essa descrição olfativa, me parece a descrição de um chipre. Porém, na harmonia de uma fragrância, precisa ter essa essa harmonia chipre, ou seja, muito fresco de saída, flores que falem alto, flores e frutas, ou só flores, e aí esse fundo pesado. Então, o fundo pesado é compensado pelo frescor de saída, que muitas vezes, algumas fragrâncias, embora tenham uma estrutura semelhante, quando você bate o olho assim, você fala, ah, isso é um chipre, acaba não sendo por esse motivo. Neste caso, sim, é um chipre. Então, ele sai com notas cítricas, sai com bergamota, sai com notas cítricas, não com muitos limonenos, não, mas você sente um frescor bastante intenso de saída. Mas, o frescor principal aqui está na maçã. Ele tem uma maçã vermelha. Eu me lembro que eu fiquei tão animada, eu acho que foi em novembro que eu postei muita coisa sobre tons vermelhos. Eu lembro que eu fiz uma série sobre ingredientes vermelhos da perfumaria, principalmente especiarias, falando sobre várias fragrâncias que continham especiarias vermelhas, como açafrão vermelho, gengibre vermelho. E logo em seguida, a Eudora lança o E, o E Rouge, inspirado no tom da sedução, no tom da feminilidade, no tom da elegância do vermelho. Sem dúvida nenhuma, o vermelho tem essas características. E eu não gosto de composição inteirinha vermelha, sabe? Sapato, bolsa, roupa, essas coisas apagam um pouco. Mas, quando você dá toques de vermelho, tudo fica muito chique, muito elegante, muito sofisticado. E o E de Eudora, então, abre com esse lado cítrico, sim, mas tem o lado azedinho da maçã. A maçã que está idealizada aqui é a maçã vermelha, mas eu, pessoalmente, acho que a maçã vermelha é um pouco mais adocicada. Mas tem aquela raspinha de maçã que a gente sente no light blue, sim, aqui. De corpo, você vai encontrar fora a maçã, ameixa. E a ameixa é bastante gorda. Então, você tem uma floralidade de jasmim, flores brancas. As flores aqui, para mim, navegam entre a magnólia, a frésia e o jasmim e ameixa. E a ameixa é uma fruta gorda, muito gorda, principalmente que você encontra. Ela é meio parente, assim, do pêssego. Então, você encontra em muitas fragrâncias florais dos anos 80, esse tipo de fruta gorda. E a gente vê voltando em muitas fragrâncias da atualidade. Então, no Erruge, você vai encontrar essa ameixa. E a ameixa, ao mesmo tempo que é gorda, como pêssego, ela também pode ser um pouquinho ácida. Por isso, a gente sente essa acidez um pouquinho da maçã e até da ameixa nesta fragrância. E de fundo, de fundo, ela faz essa transição com o cedro, porque senão fica um buraco, gente. O chipre precisa ter essa transição. Embora vocês nunca vejam mencionado muito o cedro no chipre, ele está sempre lá. Às vezes, só um coadjuvante, mas ele está lá. E é por isso eu acho que eu gosto tanto de chipre. Mas aí aparece a alma do chipre, que é o quê? Vamos falar aqui para a tia, que a tia ouve. É isso mesmo, é o patchouli. O patchouli é a alma do chipre. Então, agora vocês já entendem como é um chipre. E sentindo o Erruge, vocês vão compreender cada vez mais. Sai cítrico com cítricos intensos. Neste caso, a maçã ajuda a dar frescor. Depois tem um corpo floral, que pode ter frescor de frutas, que tem neste caso. E aí, a transição com o cedro e patchouli. Neste caso, tem patchouli, vetiver, vanila, sândalo, musk. Tudo que abraça a gente. É uma construção belíssima. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu provei três chipres hoje. E o que mais se sobressaiu na minha pele foi o Erruge. Intenso, gente. Intenso. Mas é docinho, sim. Ele não é melado como algumas fragrâncias que contenham açúcar declaradamente e tudo. Mas ele é doce, sim. Então, se você tem restrição a doce... Mas tem um lado dele que eu acho que dá para usar no verão, sim. Porque é o fato dele ser fresco. Ele tem frescor, tem frutas. Então, tudo isso torna essa fragrância um pouco mais fresca para você poder usar. Eu diria mais para a noite, no verão, tá? Mas nos dias de transição, quando chegar o outono e nos dias que chover também, dá para usar tranquilamente essa fragrância. Chique, elegante, como tudo que a Eudora faz. A Eudora diz que tem o segredo de Eudora também, que ela não conta qual é. Mas a gente sabe um pouquinho que o segredo de Eudora tem um lado oriental mais adocicado, porque isso recorrentemente aparece nas fragrâncias de Eudora. Então, esperem por um lado orientalizado também nesse segredo de Eudora. Uma fragrância belíssima, criada pela Givodan, pela... Como é o nome dela? Puxa vida, me esqueci agora, mas eu vou lembrar, gente. As pessoas da Eudora mesmo me falaram que era dela essa fragrância. E agora... Ah, imagina! Marion Costerron! Então, Marion Costeiro, ou Marion Costerron, uma perfumista francesa. Desculpem o lapso aí, hein? Porque eu já sabia que era dela. Marion já criou muitas fragrâncias famosas no Brasil. Entre elas, o Essencial Exclusivo de Natura, que vocês amam, já falaram para mim. Muitas fragrâncias, como o Dama da Noite, da L'Occitane au Brésil. Marion tem fragrâncias belíssimas e criou o E Rouge de Eudora. Uma fragrância belíssima, gente. Tem esse lado de encantamento do vermelho. Não tem tantos ingredientes vermelhos fora a ameixa e a maçã, que eu acho que já dão o toque aqui. Mas tem esse encantamento da cor que eu achei belíssima. Uma cor super bem escolhida, que a Eudora teve o capricho. Eu sempre falo o capricho de Eudora, que lindo que é. Amei essa fragrância. Veio com o creme. Ai, que coisa deliciosa. Tudo combinando, assim, as cores, a beleza, a apresentação e também as fragrâncias. Quem gosta de chipre tem de conhecer. E quem gosta de fragrâncias doces, eu diria, é melhor usar um chipre doce do que um oriental doce. Porque um chipre doce sempre vai ter frescor, tanto na saída, quanto no corpo. E vai te fazer se sentir mais refrescada do que um oriental mais pesado. Então, se você quiser continuar a usar fragrâncias doces ou adocicadas no verão, não tem problema nenhum. É uma prerrogativa sua e é gosto pessoal. Mas, se eu puder fazer alguma sugestão, eu sugiro os chipres. Os chipres sempre vão ter um frescor e sempre vão te agradar mais. Pelo menos, não vão te deixar quente logo na primeira hora. Eu espero que vocês tenham gostado desta beleza que é o E Rouge de Eudora, numa cor belíssima. Isso aqui, gente, na bandejinha da gente, ganha vida. Fica lindo de morrer. Fora que é uma fragrância encantadora e daquelas que a gente vai ouvir muito durante o ano. Principalmente o dia que esfriar, quando chegar o outono, o inverno. Eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo meu vídeo hoje vão voltar aqui e vão falar Hum, que delícia, comprei, achei uma delícia, eu senti, já cheirei, amei. É uma fragrância belíssima de se ter. Um beijo para vocês e até já já.